Música Meu percurso é um bocado tortuoso, assim, durante uma parte e depois bastante direto, depois de um tempo. Eu sou, por formação, eu sou físico, eu sou formado em física na Universidade de São Paulo, mas também sempre fui músico, toco violão clássico já há muitos anos, sempre toquei guitarra também. E meu sonho, na verdade, de criança era ser músico, mas nunca pude, nunca tive muita oportunidade de estudar mesmo a fundo. Depois que eu entrei na faculdade de física, eu comecei a estudar violão muito mais a sério do que física. Estudava horas e horas por dia. E um belo dia resolvi, ok, vou procurar trabalhos para trabalhar com música. E acabei não pagando uma produtora de som em São Paulo, onde fazíamos jingle, som para qualquer coisa, o que quisesse a gente fazia lá. E eu era o estagiário, quase que o escravo, que fazia de tudo lá. Mas, ao mesmo tempo, lá na produtora, o dono, que era um senhor já de idade, que gostava muito de arte e tecnologia, tinha uma coleção enorme de brinquedos tecnológicos e não fazia ideia como ligar, fazer aquelas coisas funcionarem. Então, eu, metade do tempo, fazia o trabalho escravo de ficar fazendo lip-sync ou coisas chatas desse tipo, e metade do tempo ficava tentando colocar as coisas para funcionar. E aquilo, depois de um tempo, começou a dar frutos. Fizemos concertos com boxeadores e sacos de pancadas com sensores, dançarinas com LEDs e sensores, enfim. Fizemos muita coisa, assim. E eu percebi que, de repente, aquilo dava frutos. E, nessa época, eu tinha trancado a física para estudar mesmo violão, ainda tentava perseguir a carreira de violão. E, não sei, porque um belo dia eu percebi que viver de violão não ia dar, é impossível. A não ser que você seja um grande gênio, assim, viver de música é quase que impossível, principalmente música clássica. E voltei para a física e comecei a estudar e já comecei a criar planos de como juntar física, matemática, programação, toda aquela parte técnica que a gente aprende muito a fundo na Universidade de Física, com a parte de música e arte. E, nisso, percebi um mercado, abri uma empresa lá em São Paulo com dois amigos publicitários e começamos a fazer instalações interativas para eventos e publicidades. Assim, fizemos muitas, muitas coisas mesmo. E aí começou toda essa minha relação com arte e tecnologia. Então, nesse caminho, fizemos os primeiros pisos interativos, paredes interativas, mesas multitock, tudo isso com a tecnologia que a gente tinha disponível lá no Brasil, que é muito diferente dos recursos que se tem aqui na Europa, a tecnologia é muito cara lá. Então, aprendi muita coisa com isso, eu aprendi a fazer muitas gambiarras, improvisar muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, toda essa parte de trabalhar com publicidade e tudo mais foi me afastando muito da arte da música. Então, no meio disso tudo, eu resolvi procurar esse compositor, que é um professor também na Universidade lá em São Paulo, o Flomeneses, para trabalhar com ele em música contemporânea, eletroacústica. E daí comecei com ele uma parceria que temos até hoje de fazer muitas obras e muitos concertos. Ele é muito importante, ele gera um centro de pesquisa nisso, então tem muitos compositores e muitos trabalhos girando em torno dele. e acaba tudo isso vindo para mim. E daí começou esse meu trabalho também de arte e tecnologia, mesmo voltado à arte. E aí E aí Amém. 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 A Anaísa surgiu, a Anaísa nós temos, nosso caminho se cruzou logo no começo das nossas carreiras. Quando eu estava na produtora de som, começando a fazer as brincadeiras com arte tecnologia, o FAIL, que é o Festival Internacional de Linguagens Eletrônicas de São Paulo, também estava começando. Acho que era o primeiro ou o segundo ano do festival. E eu mandei com o Dino, que era o dono da produtora, um show que tinha um boxeador com sacos de pancadas, sensores, uma coisa bem maluca, e foi aceito. E ela também estava nessa época apresentando uma maluquice dela lá. A Anaísa é uma artista, hoje em dia, considerada a maior promessa da arte tecnologia no Brasil. Ela é muito conceituada, já muito famosa, expõe no mundo inteiro, está sempre rodando em residências. A Anaísa tem esse dom de, além de pensar com essa cabeça, de integrar arte e tecnologia, ela é uma artista mesmo de primeira. Então é um pulmão que é uma escultura muito bonita, cheia, e que tem LEDs, e que a gente construiu uma forma de fazer isso ser, de fato, um pulmão verdadeiro, no sentido que aquilo expande e contrai como se fosse uma respiração de verdade. E tem uma componente interativa que é, através de um microfone, que na verdade funciona como um sensor, você consegue, de fato, sincronizar a sua respiração com a respiração desse pulmão, dessa escultura. É uma obra bem bonita, que também já esteve em muitos lugares do mundo. Acho que já esteve em Madrid, Paris, Singapura, coisas assim. Nem sei onde está hoje isso. Está rodando por aí. Primeiro, a obra que eu trabalhei, que ganhou um prêmio, ganhou um prêmio muito importante lá no Brasil, que é o Prêmio Sérgio Mota. E depois isso foi exposto no Itaú Cultural, também num festival importante. E foi uma obra bastante controversa. Era um aquário bastante grande, com carpas de verdade. E a pessoa, você podia chegar lá com um tocador de MP3 ou qualquer coisa assim, e botar seu som para tocar na sala. E o movimento das carpas alterava o seu som, misturava com os sons anteriores que já tinham sido tocados. Enfim, criava toda uma atmosfera na sala, sonora na sala, que era sempre guiada pelo movimento em grupo ou individual dessas carpas. E foi um projeto bem legal, tinha um desafio técnico bem grande na época. Foi bastante bacana. E também o fato de ser um prêmio importante, acho que foi bem legal. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? A Black Hole Multi Touch Table é a primeira mesa multi-toque de fato feita e mostrada a público no Brasil e foi um desafio enorme, naquela época, eu não lembro bem que ano que foi isso, mas foi em 2006, acho, ou 2007, talvez não me lembro agora. Para já, naquela época, a minha empresa, a gente estava começando ainda e a gente não tinha os recursos para fazer as coisas, a gente vendia, mas sem nunca ter feito, que era um bocado estranho, e a gente vendia mostrando alguns vídeos bizarros que tinham na internet, tentava mostrar para o cliente que aqui, não, a gente sabe fazer e vai funcionar e tal, e depois de muita negociação com o pessoal que estava criando, era uma exposição sobre o Albert Einstein, e tinha muitas coisas sobre ele, e acabia a minha empresa fazer a sala interativa. Tchau. 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 incluir todas as crianças, então aquelas que não podiam cantar tinham que fazer alguma coisa. E outra coisa que eles queriam é que na cenografia da ópera fosse toda criada em tempo real e que tivesse a mão das crianças, tivesse a influência das crianças nisso. Então daí surgiu toda a ideia de fazer uma cenografia, ela é toda virtual e ao mesmo tempo ela é toda interativa e quem constrói a cenografia são essas crianças mais novinhas através de interfaces interativas, de mesas interativas e também os elementos visuais foram as próprias crianças que fizeram a maior parte que eram em workshops de desenho e pintura e tudo mais. Então criou-se uma enormidade de conteúdos visuais que elas depois manipulavam brincando durante a ópera. Então foi mais ou menos essa a história da Gotinho, assim, que no final das contas deu super certo. Ficou bem bacana. 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 Tchau, tchau. 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 E até a senhora donna favoriga, sempre atarefada e consumida com a sua vida, pois o fardo tão pesado salvava, estava feliz, esquecido ao som da manhã. Aí voltando lá no que eu faço hoje, hoje eu diria que o que eu tento fazer é fazer a ligação entre a criação abstrata, o que está na mente do artista, para o mundo real, ou seja, tentar realizar aquela obra que o artista tem na cabeça, e fazendo o maior esforço para não cortar as asas da imaginação do artista, ou seja, tentar de alguma forma resolver os problemas de um jeito que o trabalho final realizado seja muito próximo daquilo que o artista visualizou, imaginou, e ao mesmo tempo tentando também interferir muito pouco, porque é muito difícil não interferir, porque a gente está, afinal de contas, está quase que esculpindo a coisa para o artista, mas é muito importante também tentar não interferir, não cortar as asas, enfim, não atrapalhar o processo abstrato e artístico do artista. Eu não gosto muito quando usa-se a tecnologia, ou seja, pega uma ferramenta e cria-se alguma coisa para aquela ferramenta, eu acho que o caminho tem que ser sempre o contrário, a gente tem que ter uma motivação, um propósito, uma ideia, um conceito, e depois, se precisar, criamos uma tecnologia, criamos uma técnica para isso. Eu acho que no campo da arte e tecnologia, o meu ponto de vista é esse, por mais que cada vez mais pareça que o mundo caminha completamente para o outro lado, eu acho que cada vez mais os compositores com quem eu trabalho, em vez de chegarem para mim com uma ideia conceitual, enfim, uma concepção mesmo de composição musical, chegam para mim pedindo, André, eu queria uma síntese granular, pá, mas isso, se calhar, para mim não faz muito sentido isso, mas tudo bem, também não sei se eu sou dono da razão nenhuma, mas particularmente eu gosto e acho muito mais interessante os resultados que vêm do outro lado. Agora, em termos pessoais, profissionais, eu não sei, um sonho da minha vida era construir violão, construir guitarras clássicas, quem sabe no futuro eu abandono os computadores e vou trabalhar com madeira, não sei também, porque aquilo que a gente vai fazer no futuro é muito difícil dizer, assim, não dá para saber. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto